Já entendi que o tempo deu um fim pra gente Nem acredito que eu estou aqui Olhando o que restou Da nossa última noite de amor Rever nosso quarto depois da última vez Garrafas e roupas fora do lugar Uma cena de um crime, filme de terror Me dá arrepio, eu não vou negar Acontece que o coração se nega a entender Se eu fico só, eu luto por você Por favor, me fala, eu preciso só saber Só quero saber Se ainda sou seu bebê Se eu arrumo o quarto ou deixo bagunçado Se eu faço a cama e te espero deitado Mas quero saber Se ainda sou seu bebê Se eu te ligar, você vai atender O meu sonho é ouvir você Ainda sou seu bebê Acontece que o coração se nega a entender Se eu fico só, eu luto por você Por favor, me fala, eu preciso só saber Só quero saber Se ainda sou seu bebê Se ainda sou seu bebê Se eu arrumo o quarto ou deixo bagunçado Se eu faço a cama e te espero deitado Mas quero saber Se ainda sou seu bebê Se ainda sou seu bebê Se eu te ligar, você vai atender O meu sonho é ouvir você dizer Ainda sou seu bebê E eu te ligar, você vai atender